E as chuvas que atingiram a Bahia nos últimos dias afetaram mais de 94 mil pessoas, de acordo com o governo do estado. Mas, apesar do grande volume, a produção de soja deve se manter. A atenção dos produtores agora está voltada para a rentabilidade. Confira na reportagem de Carla Letícia. As fortes chuvas que atingem a Bahia e algumas outras regiões do Brasil têm causado prejuízos e muitos transtornos. De acordo com o governo do estado, 94 mil e 600 pessoas foram afetadas pelas enchentes e quase 600 estão desabrigadas. A gente teve umas semanas de volumes muito grandes de chuva e a gente chegou a ter ponto de alagamento em rodovias estaduais, que foi o caso da BA 463 em São Desidério, que a água chegou a passar por cima do asfalto, paralisando por um tempo o trânsito de veículos. Mas, fora isso, não teve nada grave que atrapalhasse totalmente o trânsito de veículos. Algumas cidades do sul e do sudeste baiano foram atingidas, mas a chuva também chegou aqui no oeste, região que concentra a maior parte da produção agrícola estadual. A Estação Meteorológica da AIBA, a Associação dos Agricultores e Irrigantes do Estado, registrou um acumulado de 500 milímetros no mês de novembro, o dobro previsto para o período. Apesar de tanta chuva, os produtores baianos estão tranquilos e a safra segue o plano previsto, como garante o presidente da APROSOJA, a Associação dos Produtores de Soja e Milho da Bahia. Segundo ele, a atenção do produtor agora deve estar voltada não para a quantidade de sacas colhidas, que deve se manter na média do estado de 67 por hectare, mas na rentabilidade da produção e no mercado que espera por ela. Está sendo um ano espetacular para a agricultura da Bahia. A gente já vem retratando isso em alguns meios de comunicação. Não registramos nenhum atraso de fertilizante, nenhum atraso de entrega de calcário. Estamos observando que estamos plantando uma semente de qualidade muito boa esse ano. Nós já tivemos uma boa parte da soja plantada dentro da janela do mês de outubro e boa parte plantada até a segunda, até dentro da primeira quinzena do mês de novembro. Então, traduzindo isso, se nada acontecer de errado nesse meio tempo, a Bahia caminha para uma safra recorde esse ano. Não adianta você investir muito, vender mal e sobrar pouco. Hoje a gente trabalha tentando investir menos, vendendo bem para sobrar mais, porque a empresa precisa hoje de margem de rentabilidade para se sustentar. Mais chuva é esperada para os próximos dias na região. E, de acordo com este engenheiro agrônomo, no aspecto fitossanitário, as lavouras podem demandar mais atenção no manejo. Então, a gente teve um plantio facilitado graças à chuva, como a gente falou. Então, menos risco de cascão. A gente não teve que correr o risco fazendo um plantio no pó. Não precisou afundar a semente, como a gente diz, para buscar umidade ou evitar que ela pegasse uma umidade inicial e, consequentemente, um período seco. Por outro lado, a gente também corre um risco em relação à fertilidade, onde aumenta o risco de a gente ter perda de nutrientes, principalmente com potássio. Então, aqui na propriedade, a gente optou por fazer o parcelamento da adubação. Então, a gente fez uma adubação inicial para plantio e depois a gente fez uma aplicação...